Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias registradas aí nas últimas 24 horas no setor policial. A gente já começa falando de uma notícia muito triste, Alfredo Neto. Duas adolescentes que morreram em um acidente de trânsito. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Tinha, infelizmente, duas adolescentes, uma de 16 e a outra de 14 anos, acabaram morrendo após o carro que elas estavam como passageiras. Perderam o controle da direção que era conduzido por um homem de 22 anos. Homem esse que perdeu o controle da direção, bateu contra um guard-rail e o carro acabou capotando. O motorista do carro estava alcoolizado e não tinha CNH. Ambas as vítimas e os dois homens que estavam dentro do carro estariam na região de Três Lagoas. Eles que são do interior do estado de São Paulo estariam na região, teriam participado da cavalgada que ocorreu no final de semana e estavam participando das festas nas cidades de Brasilândia e Três Lagoas. Quando, ao retornar para a Brasilândia para seguir para o interior paulista, o motorista do carro acabou perdendo o controle do veículo, bateu contra o guard-rail e o carro acabou capotando. Com a colisão, as duas adolescentes acabaram indo a óbito no local, não teve chance de resgate. A polícia civil da cidade de Brasilândia foi informada e foi até o local onde constatou o acidente, encontrando o corpo das duas garotas dentro do carro, acionou o serviço médico do hospital de Brasilândia, que foi até o local confirmando o óbito. E durante esse trabalho de levantamento de informações, a delegada da cidade de Brasilândia recebeu a informação que dois homens que estariam dentro do carro teriam fugido após o acidente. Horas depois, a polícia foi informada que um dos ocupantes do carro estaria caminhando em sentido à ponte que liga o estado de Mato Grosso do Sul a São Paulo, ali em Brasilândia. Foi feita uma incursão policial e conseguiram localizar esse rapaz de 20 anos que foi levado para o hospital de Brasilândia devido a alguns ferimentos e o mesmo confirmou que ambos teriam vindo para Três Lagoas, aonde estariam se divertindo durante o final de semana com a cavalgada e durante o retorno pararam para comer um lanche e ambos começaram a ingerir bebidas alcoólicas. O motorista do carro teria ingerido mais de 10 garrafas de bebidas alcoólicas e conduzido o veículo mesmo sem a capacidade psicomotora adequada para poder fazer a condução, o que acabou combinando nesse acidente. Ao ser questionado sobre o motorista, o mesmo passou a identificação dele e disse que não sabia para onde ele teria ido. Durante o acidente, Tina, teria sido às duas da manhã. Às seis horas da manhã de ontem, a polícia civil foi informada de que o homem de 22 anos, responsável por dirigir esse carro, teria dado entrada no hospital auxiliador aqui em Três Lagoas, cheio de ferimentos. A polícia civil de Brasilândia entrou em contato com a polícia de Três Lagoas, que foi até o hospital e confirmou a denúncia e passou a fazer as investigações, levantamentos de informações ali do ocorrido do acidente. O homem confirmou que teria ingerido bebidas alcoólicas, recebeu voz de prisão e ficou com escolta policial enquanto estava recebendo atendimento médico. O carro tinha placas de dracena, as duas adolescentes teve o corpo trazido para Três Lagoas, no IMO, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para a família fazer o translado e o velório. Infelizmente, um acidente que chama a atenção por conta daquela informação básica repassada todos os dias por nós aqui no RC Notícias. Se beber, não dirija mais prudência no trânsito. Infelizmente, desta vez, duas jovens com o futuro todo pela frente acabaram tendo a vida ceifada ali na região da Cisalpina, entre Três Lagoas e Brasilândia, após esse acidente fatal ocorrido na madrugada de Domingona. Obrigado.